Nós tivemos no último final de semana o Parajaps, que são atletas com algum tipo de deficiência, não só física, motora, mas até psico. E nós tivemos algumas situações muito complicadas. Os jogos foram em Londrina, deixar claro que a organização é da Paraná Esporte, do governo do estado, do governador Ratinho, e os jogos não saíram, não saíram da maneira que tinha que sair. Entendo as dificuldades, porque nem todas as cidades têm a condição de ter muitos quartos com acessibilidade, mas nós temos que entender os jogos, talvez mudar formato, alguma coisa nesse sentido. Mas o que aconteceu em Londrina? Onde os atletas chegaram, tiveram que ficar muito tempo esperando para definir qual seria o seu hotel e depois mandarem ele para hotéis em cidades perto, como Arapongas, Cambé, Ibiporã, Rolândia, que ficam à distância, que não dá tão fácil os acessos. E mais do que isso, chegaram em hotéis que não tinham acessibilidade. Alguns hotéis só tinham escada, um outro hotel que nós tínhamos 21 cadeirantes, só a delegação de Maringá, e eles tinham um elevador que cabia uma cadeira. Imagina, se você tiver que levar todos os atletas no mesmo momento, quanto tempo vai ficar um elevador subindo e descendo para poder levar esses atletas? E mais do que isso, não tinha quarto com acessibilidade. Alguns atletas usam sondas e a higiene deles é diferente. Nós precisamos dessa condição. É muito bonito fazer os jogos, é muito interessante fazer os jogos, mas nós temos que entender que são pessoas com necessidades específicas e nós precisamos da condição. Então, o meu questionamento foi em cima disso, foi em cima de alimentação, que houve muito questionamento. Nós tínhamos atletas que são da PAI, que estão competindo no Taekwondo. Nós tivemos uma situação que o atletismo não conseguiu fazer. Vão fazer agora os jogos, mas tinham deixado uma decepção para o atleta que sempre se prepara, que ele está se organizando. Algumas associações, como o Kings, que é o basquete e o handball, eles não conseguiram competir, porque eles tiveram que voltar para Maringá. Não teve a condição de fazer. Então, é minha indignação ao governo do estado pelo descaso desses jogos. Sou Marcelo Amaral, atleta e também dirigente da equipe Kings Maringá, nas modalidades de basquete e handball em cadeira de rodas. E venho aqui gravar esse vídeo para expor o que aconteceu na 12ª edição dos Jogos Paradesportivos do Paraná. É um descaso total pela Paraná Esporte. Primeiro, porque não endereçaram os devidos locais de acomodação para as nossas delegações, para as nossas equipes. Chegamos no dia do evento, não tínhamos o endereço do hotel e quando conseguiram disponibilizar o hotel, os hotéis não tinham nem acessibilidade para os cadeirantes subirem aos quartos ou até mesmo utilizarem os banheiros. E isso nós estamos falando de uma cidade já distante do local do evento. Então, aqui fica o nosso comentário, vamos dizer assim, além de tantas outras desordes que aconteceu nessa edição do Jogo Paradesportivo. Nós queremos os jogos, como sempre quisemos os jogos, só que queremos em condição para que os nossos atletas, e nós estamos falando de Maringá, mas isso não aconteceu só com a delegação de Maringá. São todas as cidades que tiveram dificuldades. Em nome da ação, a Associação dos Deficientes por Habitação de Maringá, quero deixar aqui registrado o nosso repúdio em relação aos organizadores do Parajapes. Questão de hotel, eu mesmo, no meu caso, tive que ficar alocado em hotel em Holândia. Foi bem complexa a situação. Cheguei também a precisar de uma demanda com os organizadores, onde não foi legal o nosso tratamento, o nosso diálogo. Inclusive, discutei ameaças em relação à modalidade do Paravolo, onde um dos organizadores ali disse que vai levar em pauta para que na próxima edição não exista mais a modalidade do Paravolo. Então, assim, é bem complicado, né? Deixou bastante a desejar em todos os aspectos. Hospedagem, alimentação. Então, fica registrado o nosso repúdio. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o João, sou o surdo. E eu faço parte da comunidade surda aqui de Maringá, a Associação dos Surdos, a SUMAR. Eu vim aqui dizer para vocês que estamos muito tristes. Sentimos que fomos prejudicados. Os atletas da modalidade de futsal, durante um ano, treinamos, ajustamos para um resultado positivo, com a expectativa de que o torneio para JAPES resultasse de forma positiva e, consequentemente, levando para Maringá uma boa classificação. Vou explicar para vocês o que aconteceu. Nós saímos de Maringá com destino a Londrina, mas sem saber em que hotel ficaríamos. Quando estávamos nos aproximando de Londrina, avisaram para nós que o hotel que ficaríamos não seria em Londrina, mas sim em Arapongas. Chegamos no hotel e começaram os problemas. Não tinha acessibilidade para nenhuma deficiência, inclusive para os cadeirantes, que foram os mais prejudicados. As equipes de Maringá assinaram um contrato com a empresa de ônibus para ir até Londrina, mas na hora fomos informados de que o contrato não realizava o trajeto Arapongas-Londrina. Se quiséssemos ir participar do campeonato, teríamos que pagar o Uber para tentar disputar o para-JAPES. E mais, para evitar estresse, transtornos, como iríamos fazer isso? Nós entendemos que o resultado deste campeonato é bem importante para Maringá. O problema não era só o hotel. Também tivemos a dificuldade com as escalas dos jogos. Como iríamos chegar até Londrina? Então eu vim aqui para avisar vocês que a Secretaria de Esporte de Maringá, representada pela coordenadora do esporte paralímpico, Lene, se esforça muito para nos ajudar, mas infelizmente a organização falhou. E nós queremos uma resposta. Quem é o responsável? Nós queremos saber por que lá em Foz, ano passado, deu tudo certo. Hotel, locomoção e outros. Mas em Londrina, um dia já fomos prejudicados em várias questões. Esperamos uma resposta dos responsáveis. Tchau, tchau. Tchau.